Aqui é a posta tática de Piripiri e as imediações do Banco Bradesco da cidade de Piripiri com uma tentativa de assalto No momento, o Cabo Domingos levando aí o colete da segurança que trabalha no Banco Bradesco Os policiais não conseguiram entrar, adentrar na agência mas estão aqui fechando o cerco e no centro de Piripiri o objetivo de prender os elementos Repórter 10 aqui, ao vivo, acompanhando todo o movimento